o salve salve galera do YouTube tudo bom com vocês começando mais um vídeo no canal dessa vez eu tô aqui no CDZ Gold galera tá e vou tá dando algumas dicas de como iniciar no game beleza esse vídeo aqui eu tô gravando um dia depois do vídeo anterior que eu postei que foi mostrando o personagem e tudo mais tá ligado aí agora já deu uma upada no personagem tá peguei tipo um dia que eu gravei aquele vídeo eu peguei um focadão para o pau boneco tá ligado só eu comprei fazendo teste cara que compensa muito mais você vai fazer o teste do que você o pai móvel normal tá ligado durante a noite eu desliguei o PC tá ligado durante a noite mas ó quando tava deslogado recuperou a stamina belezinha comprei Breze assim que eu terminei aquele vídeo eu comprei Breze já tá ligado mesmo você só dropando os itens acima do nível sem eu preferi comprar logo ela deu uma melhoradazinha aqui nos itens e pá e vamos lá beleza a próxima teste que eu posso fazer só nível 200 então vou ter que ocupar três níveis aqui beleza mas vamos lá aí para começar você vai pegar a primeira testa aqui tá e galera se você curte vídeos aqui você desenvolve deixa aquele like se inscreve no canal a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos no canal tá e isso ajuda muito motivo a gravar os conteúdos para vocês beleza então vamos lá iniciando você vai ter a primeira teste que vai ser daqui ó esses guardas aqui beleza é a primeira tá ligado galera não lembro exatamente a quantia eu sei que é a primeira tá aí você mata aqui os guardas se não me engano é 15 ou 30 alguma coisa assim aí mais ou menos 30 guardinha desse você tem que matar 15 a 30 mas não lembro exatamente tá mas eu fiz bem rápido não precisa nem fazer aquele bote aqui aí terminou cara vamos para esse do você vem aqui né no caso entrega aí você vem aqui entrego aqui para o grande mestre tá ligado depois que entregar para o grande mestre mano você vai subir lá para os casos ou você pode descer ali para aqui abaixo também que tem uma teve de casa mas eu preferi fazer aqui em cima que é mais tranquilo tá eu acho mais vazio e pá eu fiz aqui em cima também tá ligado fiz aqui em cima terminei a teste dos casos aí você volta lá no npc e entrega tá ligado a teste você também tá ganhando dracmas durante isso tá podem ver aqui eu farmei dracmas para caramba mano tá ligado e tipo não foi nem pelo auto-loot que no início não deu a porta do dracmas tá ligado foi tipo pegando tudo tudo uma dica você coloca aqui ó coloca as suas bags aqui coloca lutear todos os itens e você depois vem vendendo npc e aqui tá ligado aqui que você vende ó aqui você vende armas aqui shield aqui ó armou a mão não é realmente armo legs e putz tá você vende tudo aqui por dracmas sempre vai pegando as melhores raridades você deu por de cada coisa aqui e vai substituindo assim você vai evoluindo o seu site constantemente beleza aí você vem aqui mano entrega a teste do Cássio tá e já pega a próxima se eu não me engano vai ser troca esse negócio assim tá ligado aqui para baixo aqui eu vou mostrar para vocês ela aqui tá ligado aqui você compra bag tá aqui você comprar back pack para você farmar e para baratinho tá compra ali e vamos lá eu vou mostrar aqui para vocês lembra desse tempo olhar a raridade galera tá ligado tipo essa coisa aqui ela é rara ligado então troquei pela antiga que eu tava e azul é melhor que dele tá aqui galera a próxima farm é aqui ó nossa família o próximo teste tá é o do que mesmo a você vem aqui começa a fazer a teste dele beleza terminou lembra de olhar a raridade dos itens dele que é melhor do que a do Cássio tá o os status que lhe dão a life e tudo mais é melhor que o 7 do Cássio tá então você olha a raridade dos itens Beleza aí terminou de farmá-la nos casos de parte de cáção do óculos vem aqui ó entrega a teste aqui para ele quando matar os bichos totais lá tá ligado e já pega a próxima mano a próxima se eu não me engano eu fiz ontem à noite tá ligado então não tô tão lembrado mas se eu não me engano vai aqui para baixo é o cavaleiro do mar um negócio assim mano não lembro muito bem o nome foi ontem tá tá ligado até para cá ó tá se eu não tiver engrada para cá e não peraí sobre a escada pronto eu tô confundindo aí porque muita coisa tá ligado eu devia ter gravado durante a parte que eu fazia tá ligado poderia bem mais interessante mas acabou que eu não gravei mas dá para entender dá para ouvir pela esquiva aqui também tô ligado e vamos ver eu acho que não é é para outro lado lá outro lado não é para cá não é para os das terra tá ligado agora se eu não tenho enganado é isso é precisar eu ligar o bug map o que é que eu acho que seguir nessa daqui tá ligada mais para quem eu acho que é o da este mesmo tá aí terminou a teste do do que desentregou pegou a próxima é assim uma forma muito boa de um pata ligado você vem para cá mano aqui tem até mesmo que ninguém fica MVP ninguém vai matar aqui ó você vem aqui uma parte do baixo tá ligado é que os itens dele para vai ver na realidade para trocar sua seu sete e tá ligado e acabou tá ligado terminou a teste do da este lá volta lá no gram s entrega a você vai estar com o draco mais legal que eu não vou voltar porque ele tá ligado um já tava onde é o caminho né aqui é entrada ela subiu aqui a entrada aí terminou lá voltou pegou a outra lá e desce novamente tá ligado aí essa se eu não me engano fica aqui para a esquerda vou confirmar com vocês agora tá ligado eu só lembrei da outra do dash por causa do que ele bot mano não tinha nem lembrado e aí vem aqui ó é esse aqui aí aqui ó o chute do mar tá ligado você vai começar a fazer até esse dele mano tá ligado vai pegando os itens vai vendo os equipamentos lá para ver o que você tem algo melhor que o seu tá ligado terminou galera de farmá-lo ele aqui vai lá entrega beleza e quando você entregar aqui mesmo já vai ter outro aquele para você ir farmá tá ligado para você fazer até que vai ser aqui mesmo você desce aqui ó a minha aqui pela porta vai ser aqui galera o próximo parma vai ser o show do céu certo aqui você vai fazer a próxima teste terminou volta lá no e pensei entrega isso você vai tá ocupando muito mais rápido tá ligado tem teste que você termina quando vai entregar lá você tem que ganhar 20 leves tá ligado 15 leves bagulho assim velho tá ligado ajuda muito no loop fora os dracmas que você vai tá ganhando também tá ligado pode ver que meu explora deu uma empada boazinha eu tô até com coisa aqui ó nível 42 só quando 194 aqui tá ligado então você tipo podia voltar as contas tudo mais tá ligado aí terminou galera vou voltar lá para o início porque aquele agora um pouco mais longe tá ligado você vai lá no NPC de task novamente entrega sua testa tá o NPC lá e galera uma dica coloque sempre como é o nome explora tá aqui no atributo quando você tiver no início tá foco em colocar explora porque explora vai facilitar o drop de fragmentos tá ligado equipamentos raros essas coisas para vocês beleza ele melhora seu farm é basicamente isso e depois você pode colocar outras coisas eu nunca cheguei a ficar forte assim tipo deixar o explora um nível bom para começar a focar em outras coisas tá ligado depois eu tenho que fazer isso mas com o tempo tá ligado vai chegar na a fase agora como é que fazer isso beleza aí é por aqui mesmo mano eu tô vendo pelo caminho errado não é por aqui não tô falando aqui me perdi todinho entrega teste lá entregou a teste que pega a próxima se eu não me engano vai ser o híbrido agora tá aí você vem para cá vai ser o ishi de ida e passa passa não por um ponto lado lá aí você vai lá entregou até se pegou a próxima vem para cá essa aqui o caminho um pouco mais longe beleza mas é de boa também é bem tranquilo eu não sei não sei se eu tô esquecendo alguma teste mano sócrates útil ao devagar não devagar não foi que eu fiz o que ele botão eu tava roubando outro boneco da este terra o que do mar cadê o seu do céu eu acho que eu esqueci nenhum não hein acho que nem mesmo não é você vem para cá cara não é essa que eu aqui tá é só o caminho que você vai tá fazendo Beleza tô fazendo certo talvez dessa vez eu tô no caminho certo e vai pegando o direito aqui tá ligado aí aqui você sobe a escada e já desce em seguida a outra ali dela o lugar vindo para cá vai puxando do lado de cá isso é para facilitar o início de você tá ligado para facilitar muito muito o discord do game temos tem um site da wiki lá tá ligado lá fala tá ligado não tem as que ele tudo mais não é no chão do céu de novo tá galera que é o caminho é o percurso é um pouco mais longe mesmo mas é por aqui ligado vamos lá vamos subir aqui e aqui tem outra opção de show do céu e aquela outra que ele tiver botada você pode falar aqui ele já tem várias opções da o no mapa do jogo fica lá na wiki você vai ver lá várias que ele está ligado e com os móveis mostrando aqui onde eles ficam ali a cada um dá para você ver lá e procurar aqui vai assim que eu achei isso daqui aqui aquele do estilívia tá aqui a teste que você termina e só pode fazer a próxima nível 200 tá ligado ao combo que coisa linda cara não tá fumo como ainda tem ataque nível 200 250 acho 200 especial 250 ataque não tiver aqui ainda tô ligado mas basicamente galera essa é a forma de você iniciar tá ligado corretamente aqui no seu exemplo tá a forma de você pegar ali os primeiros leves tá ligado o seu personagem foi assim que eu comecei meu a achei muito mais fácil que eu já cheguei a upar dois bonecos já com o cavaleiro base o peixe por nível 250 alguma coisa assim eu sei que o igreja 250 tá ligado então a formazinha de o que legal para você fazer para mim essa daqui a você tá formando o grato mas no início vai tá o pano leve um pouco mais rápido tá ligado fora que a dele teste que eu acho que agora para finalizar aqui como eu tô 195 eu vou botar tudo aqui essa curso é muito bom hein cara cara não tem que tá clicando em escada nada só apertou espaço já desce mano aqui foi que eu tô perto da outra ligado ó vai te facilita muito inclusive quem quiser adquirir a custa um link tá aí abaixo tá você adquire lá mano não curtir a curso em pá você tem o direito de reembolso tá ligado sete dias de reembolso pelo eu como é pela hotmart agora tá ligado você tem sete dias de reembolso se não tem enganado tá só que você você também vai perder o acesso a curso tá ligado sua key é bloqueada no caso você pedindo reembolso né tem como você tipo ah vou comprar aqui vou pedir reembolso e continuar com a curso não tá ligado desbloqueia um acesso mas dá para você comprar experimentar curso pô gostei você vai ter uma curso tá ligado ela vai estar o link aí abaixo para você beleza e também é uma forma de você ajudar o canal tá ligado o primeiro adquirir a curso em pá comprando pelo meu link vocês acabam me ajudando também vamos lá vamos voltar aqui para o início aqui aquele cavaleiro do Zodíaco a do a cara já digo não aquele do senha é a dele até que eu vou pegar ela é bem longa é bem longe o caminho aqui eu vou fazer o percurso andando dá para ter uma noção né subir aqui tudinho pegar ele dali eu falei a esquerda ali para poder chegar naquele é aquele bem longe mesmo mano e vamos lá vamos subir aqui pegar aqui a esquerda eu acho que cnpc aqui vem uma mala toda vez que eu passo eu acho com ele vamos lá vamos pegar aqui a dele testezinha ela fica na sala de ter se eu não tô enganado cara de cento aqui no caso vamos lá pegar para porra aí foi foda e vai porra adentro aqui no portal aqui ó e me assentei ligado tá ligado aí você vem aqui mano aí ele teste que você fala e é ligado ou peguei uma mais fácil ó quando é o menor e é só falar um o outro massa velho e ontem quando eu vim te mostrar o ceia e a jane tá ligado agora eu peguei o bando é o menor para matar 500 bem da hora vai dar um levelzinho também eu vou falar farmácia ele é bom que eu peguei também o trago do banco beleza vamos lá e descer aqui full para quem não sabe aquele cara é bem dizer do lado daquele era aquele do link né bem dizer o ícone e fica naquele pelo caso vamos lá o ícone fica na esquerda tá ligado aí o neto fica embaixo eu acho que o ban tem menos vida é por isso eu vou no banco quando é o menor e será que vai e a para que vai para tudo aqui já olha como é perto mano tá ligado aqui foi bem mais de boa velho ó bom é o menor já tô aqui já por mais aqui não sei o que o móvel para eu quero aquele específico é só dele apesar que isso aqui é tem que ter um aquele específico dele né não tô daí deixa eu voltar ali ou não matei o banco cadê tá contando porque eu não tinha matado aquele outro lá tipo eu já tenho até o que se eu não tô enganado cadê porra não tenho não e aquele grande para caramba vim ou tem que fazer tudinha lá vamos subir aqui aqui para o norte aqui ó aqui você já tá ouvindo lá em cima no canto da esquerda tem uma descida tá ligado aqui ó e aquele real assim tá ligado ele mesmo aqui ó eu não tenho mais fechada e pá e vai ter aqui mano que eu vou tá finalizando o vídeo com vocês tá vou fazer a dele teste aqui do pano é o menor vou tá botar botando esse vídeo aqui no domingo tá já tem vídeo para sábado tô gravando ele no dia 15 mas eu vou passar no dia 16 beleza basicamente é isso galera deixa aquele like se inscreve no canal se você curtiu esse tipo de vídeo tamo junto até a próxima valeu falou e fui